Sei lá mano, sei lá mano, tudo parece ser a mesma coisa, mas é tudo diferente Como é que pode? Por favor, me deixa ir embora Eu acho que... Ai meu Deus do céu Agora a situação pode ficar pior Eu não sei o que aconteceu, eu só morri Ali Ventura Olá, tudo bem com você? Oi, tudo bom? Eu sou o Ali Ventura e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Hoje a gente tá aqui diferente, eu tô aqui de VR hoje aqui com vocês E vocês já vão entender o porquê, na verdade vocês já entendem o porquê Tá no título, tá ligado? Mas antes deixa eu fazer um apelo aqui pra vocês Eu tenho um canal de React agora, que tá funcionando É pra tá funcionando na verdade, é pra sair um vídeo basicamente no mesmo dia que esse Então dá uma checada lá, tá aí embaixo na descrição Não se esqueçam de ir lá, dá uma ajuda lá, por favor É isso, agora vocês podem voltar pro vídeo A internet recentemente ela estourou com um negócio, é... mais um mistério Novamente, porque a internet adora o mistério Os backrooms Ali Ventura, o que é backrooms? Provavelmente você já sabe, tá ligado? Porque não tem como não saber Mas pra aqueles que não sabem, eu vou tentar dar uma explicação bem de leve Bem razoável por cima agora O backrooms seria um local que você iria basicamente Quando você acaba acontecendo um noclip Sabe quando você tá jogando um jogo normal E aí você vai atravessar, tipo, uma parede Tem uma parede ali, claramente, você passa por ela Você dá um noclip, você atravessa essa parede Tipo, você tá em... Os backrooms consistem basicamente nisso Só que vai muito mais longe do que isso Isso é a explicação mais... Então basicamente o backroom seria esse local Que nós geralmente veríamos num jogo Quando a gente dá clipes Só que seria o da vida real Quando você consegue basicamente na vida real Atravessar um local Quando você consegue acabar atravessando o mundo físico E você vai parar na outra realidade Né? Que é do outro lado Né? É o... Atravessando o mundo físico que a gente conhece E você iria parar no backrooms Teve até um canal aí Que no caso estourou muito recentemente Por conta que ele fez um vídeo de backrooms Tá ligado? É... É como se fosse uma clip pasta É aquele vídeo muito bem feito Tá ligado? É muito... Muito convincente Parece tipo um filmezinho de terror E o negócio é muito estranho Tá ligado? Por isso que isso cativou a internet De um jeito maravilhoso Mas enfim Eu não vou falar muito sobre o backroom aqui Por causa que eu ainda estou Bem as coisas bem... Bem fresca ainda na minha cabeça Eu não fui tão a fundo ainda No assunto de backroom Tá ligado? Mas eu fiquei sabendo Que estavam desenvolvendo um jogo pra isso Um jogo de backrooms Ele tem suporte VR Então a gente vai dar uma olhada Vem comigo Vem comigo Vamos dar uma olhada E dessa vez eu tô aqui de... De camerazinha, não é mesmo? Vamos de camerazinha Aí ó Beleza Beleza Tamo dentro Meu Deus do céu Objetivo Explore A gente tá dentro Do backroom Meu Deus do céu Eu não acredito que eu tô nesse lugar Eu tava vendo coisas sobre isso daqui Ainda há pouco Então é meio assustador Pra mim olhar isso daqui ao redor agora Vamos tentar ir caminhando Tranquilamente Tá ligado? Esses aqui Pra quem conhece já o negócio Esse aqui seria o backrooms Tá ligado? Esse lugar maravilhoso Com essa... Essa tensão maravilhosa Esse som ensurdecedor Do caralho Tá ligado? E ele basicamente Ele consiste em um local gigantesco Com várias e várias salas Com esse amarelo Louco Tá ligado? De imagem Meu Deus O que que tem aqui dentro? Alô? Não tem nada Bom, a gente pode Deixa eu dar uma explorada mais pra cá Vamos ver se a gente encontra Pra cá assim as coisas estão mais abertas Tá ligado? Pra cá eu tô ligado que eu consigo ir Até então Tá um silêncio Tá normal Não tem nada acontecendo Tá ligado? Meu Deus do céu Deixa eu dar uma olhada pra cá assim Tem alguém em casa? Tô afim de tomar um cafezinho? Fumar um cigarrinho? Não tem ninguém? Ah, que merda Tá, vamos pra cá Eu quero ver o que que tem pra cá Que pra cá parece que tá mais aberto Tá ligado? Todo lugar parece que eu tô no mesmo lugar Pra falar bem a verdade Eu tô vendo que aqui, ó Tem uma divisória, tá ligado? Vocês tão vendo que tem uma divisória aqui, ó? Essa divisória aqui eu achei meio estranha Tá ligado? Alô, divisória? Ai, ai, ai Dá umas travadas Nossa, eu queria que não dessem umas travadas de vez em quando Porque as travadas só pioram a situação, tá ligado? Faz eu sentir como se o meu cozinho estivesse cozendo Aqui, ó Tá, tem um lugar pra cá Aqui parece ser diferente Vamos ver o que tem aqui Tá bom Não, vamos seguir Vamos seguir, tá ligado? Ali parece que tem alguma coisa diferente, hein? Ali parece que tem alguma coisa diferente, ó Ah, não, mas aqui também tem, ó É por causa que... Sei lá, mano Sei lá, mano Tudo parece ser a mesma coisa Mas é tudo diferente Como é que pode? Por favor, me deixa ir embora Eu acho que... Ai, meu Deus do céu Eu não faço ideia Eu acho que eu não faço ideia nenhuma, na verdade Assim, ó Falar bem a verdade pra vocês Eu vi no vídeo do cara que tinha um bicho Eu tô com medo de que esse bicho esteja aqui de verdade Puta que pariu Esse quarto vai longe Eu não sei mais Ai, 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 galera Ai, 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 galera Então eu não gosto nada de corredor, tá ligado? Então tipo assim Peraí What the fuck? What the fuck? Bom, tá bom, tá bom Vamos fazer o seguinte Chegamos numa sala bem aberta, tá ligado? Eu acho que eu tô avançando Mas isso me dá medo Vamos que vamos Caminhandinho, ó Ó, tamo marquindo, ó Backrooms, esse aqui é o backrooms Que vocês têm tanto medo Pelo amor de Deus, né? Eu acho que... Eu acho que esse jogo aqui Provavelmente ele não tá... Não tá com as coisas ainda Eu só sei que no momento Eu tô sentindo medo Mas não tem nada acontecendo Tá ligado? Essa é a questão Bom, aparentemente é agora que eu tô no momento certo Eu tava no bagulho errado Eu tava no modo free Só pra andar por aí Agora eu botei um bicho Aparentemente Então agora a situação pode ficar pior Eu não sei o que aconteceu Eu só morri Eu tentei ficar parado Porque como se fosse um T-Rex Né, Alivetura? Tá bom, tá bom Vamos fazer o seguinte, ó A gente tem tempo A gente tem oito minutos A gente só tem que ir embora E a gente não pode olhar pro inimigo Corre! Socorre, menor Socorre, foda-se Não, morri Eu morri Eu não sei o que aconteceu Eu definitivamente Eu não sei o que aconteceu Será que eu tenho que ficar em silêncio Quando isso acontece? Mas, amigo Eu não tô nem vendo O inimigo, tá ligado? Pra ser bem sincero com vocês Vamos tentar vir pro lado de cá, ó Pro lado de cá parece ser muito mais... Ai Ai Que que é isso? Tá, calmou Calmou Quando isso acontece É porque eu acho que eu começo a entrar Eu acho que eu começo a entrar no negócio Eu começo a entrar no... Fudeu Alguém me viu Alguém me viu Eu não sei o que que foi Alguma coisa me viu Jesus Jesus É você Jesus Eu tô bem Hello Kitty Ai Ai, tá dando barulho Ai, tá dando barulho Eu posso entrar aqui? Eu posso... Faz silêncio Não fala nada Se falar ele vem bobão Corre, meu irmão Corre que tá vindo bicho Corre que tá vindo bicho Foda-se Já fui Já fui Mandei Tem nada atrás de mim Ai, meu Cristo Ai, 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 ai Tá bom Tamo tranquilo Eu dei a volta Eu vim pro mesmo lugar Eu tô no mesmo lugar Nem fodendo que eu tô no mesmo lugar Mas nem fodendo que eu tô no mesmo lugar Galera Por favor Isso aqui ficou muito mais desesperador Agora que eu preciso fugir Tá ligado? Ai, meu pai Todo mundo sabe que aqui não tem nada Todo mundo sabe que isso aqui é só pra me ferrar Tá ligado? Fudeu Fudeu agora Tá ligado? Agora fudeu Agora, ó Eu tenho uma reta Eu só tenho que correr Foda-se Ai Ai Tá bom Eu tô bem Calma Aqui, ó Aqui tem coisa Eu vou vir pra cá e foda-se Eu vou vir pra cá e foda-se Tá ligado? Vamos dizer que é isso Ai 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 Quase que eu atravessei no clipe Vocês viram de novo? Eu tenho que tomar cuidado Porque Ai Aqui não pode ir Aqui definitivamente não pode ir Vamos pro lado de cá Aqui é mais tranquilo, tá ligado? É só eu não adentrar no no clipe Porque se eu adentrar no bagulho Fudeu, tá ligado? Quando começa a dar no clipe Tem que vazar, meu irmão Vaza que o bagulho fudeu Ali é a porta É só sair Eu acho que é ali mesmo a saída Só vai, Alventura Você consegue Corre Corre, menor Ih Ih Vai A gente consegue Atravessa a porta Pelo amor de Deus Ah Eu vou chegar no mundo real Eu consegui Eu escapei Eu escapei Todas as experiências Que eu já tive no VR De terror Essa foi a mais simples No início Na verdade Até inexistente Porque não tinha bicho E ainda assim Eu não sei o porquê Que dava aquele sentimento De desconfortante Muito grande Tá ligado? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Bom, eu espero que vocês tenham gostado É... Foi um vídeo bem diferente Dessa vez Eu tô aqui aparecendo Aqui bonitinho Com vocês Tudo bem? Como é que você tá? Eu gostaria só de lembrar Pra quem chegou nessa parte Aqui do vídeo Eu tenho um canal de React Agora Que tá funcionando É pra tá funcionando Na verdade É pra sair um vídeo Basicamente Acho que no mesmo dia Que esse Então Dá uma checada lá Tá aí embaixo Na descrição Não se esqueçam de ir lá Dá uma ajuda lá Por favor Se você gostou desse vídeo Não esquece de dar o like Aí embaixo Se inscreve no canal Tá ligado? Se você quiser ver mais coisas De Backrooms Eu posso tentar trazer Um conteúdo mais aprofundado Esse daqui foi mesmo Pra testar o negócio VR Porque eu fiquei muito interessado No lance de Backrooms E eu pensei Mano Eu quero entrar Eu quero ver como é que é lá dentro Tá ligado? Então é isso Eu vejo vocês no próximo vídeo Até a próxima Tchau Tchau